Ora muito bem vindos meus amigos da Kifal Oshinoka e hoje trago-vos um vídeo a fazer a apresentação oficial da parceria com a Kinguin. O que é a Kinguin? Este senhor vai-vos explicar. Ora muito bem vindos meus amigos da Kifal Oshinoka e hoje venho aqui conversar com vocês sobre uma coisa muito boa. Vocês que gostam de comprar jogos na Steam, gostam de jogar na plataforma Steam e não só, este site também funciona para outras plataformas, para a Dezura, para a Origin, dá para várias plataformas. Mas acham que aquele de... Ok, se calhar eu vou explicar que este senhor aqui, ele demora muito tempo, é muito lento, se calhar eu vou... Ele está muito lento, tu estás muito lento aqui, carvão, muito carvão. Pessoal, isto foi em 2014, há mais de dois anos atrás que eu descobri a Kinguin e desde aí fiquei fã e desde aí que compro realmente na Kinguin. Portanto, esta é uma boa novidade para nós, eu falo para mim e falo para ti, porque para além de te apresentar, atualmente a Kinguin já é extremamente conhecida entre os gamers, entre os jogadores. De qualquer das maneiras, se tu não souberes, ficas a saber e eu vou dar aqui um quick look, vocês vão ficar a ver a forma como a coisa funciona. Então é o seguinte, por exemplo, aqui o Dark Souls 3, ele custa 59,99 euros. Lembrando que isto também funciona para o povo brasileiro, só que aí a página é diferente, mas o desconto continua a funcionar de igual forma, ok? Portanto, ele custa aqui 59, 60 euros no Steam. Se vocês vierem aqui e escreverem Dark Souls 3, ok? Vêm aqui a loja mais barata que está a 39,98. Depois ainda existe aqui o Buyer Protection, se a gente tirar isto... Eu já vos explico o que é que isto se trata. Portanto, vamos aqui como se fosse fazer a compra, para vocês perceberem. Portanto, o Buyer Protection basicamente é o quê? É no caso de falhas, da chave não ser entregue, enfim, é mais um euro. Amigos, eu sinceramente, como vocês viram no vídeo, eu desde 2004 há mais de dois anos que eu comprei aqui. Eu acho que essa é a base para tu fazeres uma parceria, é conheceres e teres experiência com ela, ok? São 38 jogos que comprei e até hoje a coisa funciona desta forma. Fazes o pagamento através do Paypal, ou eu já vos mostro o que é que existe mais, multibanco também, cartão. Fazes o pagamento através daí e passado 5, 10 minutos, nunca na vida foi mais do que 10 minutos, nem 5 minutos, tu tens a chave do jogo que tu queres, ok? Origine, Uplay, Steam, é mesmo assim, ok? Portanto, é mesmo uma marca de confiança e daí esta ser a única parceria em 3 anos de canal, para vocês entenderem que eu dou muito valor às coisas serem reais. Portanto, vocês podem escolher ou não, se querem a proteção, ou seja, pode haver um extravio, pode desaparecer. Eu acho que isso não acontece, isso nunca me aconteceu, mas está aqui uma salvaguarda, portanto, dão mais um euro e a coisa fica dessa forma, vocês protegem-se. Agora, a novidade, porque até aqui alguns de vocês podiam saber ou não, vocês podem escrever aqui, China, seja em letra meioscua, seja em letra minúscula e tenha automaticamente 3% de desconto. Não é assim nada de especial, mas se vocês forem grandes compradores de jogos, estes 3% vai ser talvez 2€ ou 1€, é dinheiro que se poupa, ok? E lembrando que, olha, vai ficar a 38, o Dark Souls custa 60, ou seja, são 22€ de desconto. Em reais, eu acho que aquilo é 3 vezes, seria qualquer coisa como utilizar em máquina de calculador. Não, mas isto faz bem, então, se fosse 30, era 90, menos 6, 90, ficava a 82 reais, mais ou menos, acho que acho que ficou a 84. 4, filtro para cima, filtro para cima, filtro para cima, tenho de arranjar aqui uma forma que o silicone não funcionou bem, fico aí, fico aí, não, paro, ok? Ok, vamos dar aqui uma finalizaçãozita para vocês perceberem aí os métodos de pagamento, isto depois é assim, se vocês tiverem, eu tenho de me lembrar que é assim, eu tenho tanto público de português como brasileiro, o meu canal é assim, e eu tenho de me lembrar disso, e não posso me esquecer. Se vocês forem brasileiro e tiverem a utilizar a página Kinguin, deve ser provavelmente, isto automaticamente, se tu fores brasileiro, ele teta o IP e vai para a página brasileira. As opções de pagamento são diferentes, vocês têm outros métodos de compra, são diferentes. Para Portugal é assim, credit card, Paypal, Bitcoin e Skrill. Eu utilizo sempre o Paypal, nunca me xico com os outros, e isto é muito fácil. Se vocês já fizeram compras na internet, sabem como é que é, dão continuar, metem o e-mail, metem a password do vosso Paypal, e boom, cabum, compraram o jogo e pouparam dinheiro. Portanto, amigos, eu não tenho muito mais a dizer, senão vou fazer um vídeo como este. E se calhar este até está maior, é mais do que 8 minutos, eu não sei. Só tenho mesmo a dizer isso, amigos, aproveitem. Dou-vos a conhecer de novo, mais uma vez, a Kinguin. Não vos dou a conhecer de novo. Façam um vídeo de novo. Quando as pessoas conhecem, as pessoas não voltam a conhecer, a não ser que tenham tido um caso de amnésia. E aí, ok. Se vocês tiveram ou passaram por algum caso de amnésia, eu dei-vos a conhecer de novo. Porque vocês viram a primeira vez. Vamos fechar o vídeo. Ok, produção fecha. Já está bom. Já enroaste. Já falaste da parceria. Coisa de custo. Ah, outra coisa. Seguinte. Entrem no link que está na descrição, que é para irem para lá diretamente. Que é mais fácil do que estarem a escrever Kinguin. Um grande abraço. E até mais.